Santa Cruz das Palmeiras O Teu nome é consagrado E nesta terra conduz Foi por Deus abençoado O nome de Santa Cruz Terra querida, adorada É rodeada de flores Quem Te viu jamais Te esquece Ó terrinha dos amores Alguém contou Tua história Ó terra hospitaleira Feliz de quem Te pertence Ó Santa Cruz das Palmeiras Tuas paisagens tão lindas Lá onde me viu nascer Onde os passarinhos cantam Alegres o amanhecer Quem nesta terra nasceu E pra longe foi morar Quando aperta a saudade Volta aqui pra aliviar Terra querida, adorada É rodeada de flores Quem Te viu jamais Te esquece Ó terrinha dos amores Alguém contou Tua história Ó terra hospitaleira Feliz de quem Te pertence Ó Santa Cruz das Palmeiras Feliz de quem Te pertence Ó Santa Cruz das Palmeiras Ó Santa Cruz das Palmeiras Ó Santa Cruz das Palmeiras Ó Santa Cruz das Palmeiras